Ontem foi dia 10 e você já está duro sem nenhum toscão Gastou seu dinheiro na pinga e no jogo e no que não é pão Não pegou o gás, não pagou a luz e nem a prestação Seus filhos em casa, em volta da mãe, estão pedindo pão Deixe de fumar, deixe de jogar, deixe de beber E aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Sua mulher coitada para consolar, não só tem que dizer Não tenho dinheiro, filhinhos, esperem, papai vai prazer Você chega tarde ainda valente querendo bater Na esposa e nos filhos que constantemente ficam sem comer Deixe de fumar, deixe de jogar, deixe de beber E aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Agora eu pergunto o que você ganha ficando no bar Com os cachaceiros bebendo, fumando, jogando, jogando, brilhar Ninguém os conhece se não por pau d'água, as bingos, os bebuns E você ficando com tais companhias, tornou-se mais um Deixe de fumar, deixe de beber Deixe de beber E aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Isso não acontece com o seu vizinho porque ele é um crente Sempre dedicado a Deus e a família e muito temente Enquanto você perante a sociedade é um desacreditado De maneira tal que até seus parentes têm lhe evitado Deixe de fumar, deixe de jogar, deixe de beber E aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Bebendo cachaça, pico de desgraça e de todo mal Você se embriaga, já perde a vergonha, fica sem moral Descubre a franqueza, mas é uma verdade que devo dizer Aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Deixe de fumar, deixe de jogar, deixe de beber E aceite Jesus antes que seja tarde pra se arrepender Em trevas eu andei, sem conhecer a luz Em tudo acreditei, mais menos em Jesus Já morto ou no pecado estás, falou-me pois Jesus Mas vida em mim tu acharás também eterna luz A sua voz ouvi, minha alma se alegrou A vida conseguia luz que me ofertou Em nada mais confiarei, senão em meu Jesus Somente a Ele seguirei, pois tenho eterna luz Jesus comigo está Eu nada temerei, ninguém me afastará E quando tudo aqui vindar, me levará Jesus Aos altos céus pra descansar, pois tenho eterna luz Talvez alguém cante estes hinos Que escritos em Espírito estão Contando das bênçãos celestes De Deus o amor e perdão Contando que Deus em seu Filho Da vida ao mais vil pecador São hinos baseados na Bíblia Na Bíblia é o livro do Senhor Talvez possa alguém converter-se Se quando estes hinos ouvir Cantados por mim ou por outros E glórias obtenho por ti Talvez possa alguém ficar crendo Que só Cristo é o salvador Que só Cristo é o salvador Pois tudo que falo está escrito Na Bíblia é o livro do Senhor Talvez Talvez haja alguém que procure Aqui mais de perto escutar Os hinos os hinos Os hinos e os celestes foros E venham como os peitoar Os hinos de gratos e louvores A Deus o Deus de excelso amor Os hinos baseados na Bíblia Na Bíblia é o livro do Senhor A Bíblia é o livro do Senhor Eu andava no mundo de perdição Tão longe de Jesus Cristo Sem paz e sem salvação E preso por Satanás O dragão enganador Perdido nas trevas sem luz Sem crer em Jesus O meu salvador Jesus ao me ver cansado Jesus ao me ver cansado Estendeu-me a sua mão Me fez saber que sem Ele Não haverá salvação Foi Ele quem derramou Seu sangue por nós na cruz Ninguém mais por nós padeceu Ou na cruz morreu A não ser Jesus A não ser Jesus Também será Também será só por Ele Que alcançaremos a luz E todo aquele que quer Livrar-se da perdição Se as culpas a Deus confessar E a Cristo aceitar Terá salvação Se as culpas a Deus confessar Se as culpas a Deus confessar E a Cristo aceitar Quando Jesus vier Quando Jesus vier buscar A sua igreja Com sua glória e majestade Adivin Irá levar somente Aqueles que estiverem Já preparados Para com Ele subir Quando Jesus vier Buscar a sua igreja Nós iremos sua face contemplar Ó que belo e maravilhoso dia Para aqueles que no céu irão gozar O inimigo que nos tenta e nos persegue Irá perder a sua força, seu poder Irá ser preso depois solto e derrotado E nós em paz iremos com Jesus viver Quando Jesus vier buscar Quando Jesus vier buscar a sua igreja Nós iremos sua face contemplar Ó que belo e maravilhoso dia Para aqueles que no céu irão gozar Todos aqueles que já estão dormindo em Cristo Serão primeiro arrebatados para o céu Então depois iremos Então depois iremos nós a seu encontro E lá veremos Fazer a paz o nosso Deus Quando Jesus vier buscar a sua igreja Nós iremos sua face contemplar Ó que belo e maravilhoso dia Para aqueles que no céu irão gozar Estamos felizes, alegres a cantar Gratos a Jesus O rei celestial Mais um ano de vida que Deus lhe dará Na sua presença para nos alegrar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Igreja querida Igreja querida, vamos festejar Jesus deve viver e não tardará Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Mais um ano que passa Mais um ano que passa mais perto está Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Parabéns, 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 parabéns Rogamos a Deus para abençoar Seu servo querido que aqui está Que por muitos anos possa caminhar Na sua presença para nos alegrar Na sua presença para nos alegrar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Igreja querida, vamos festejar Jesus deve viver e não tardará Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Mais um ano que passa mais perto está Parabéns, parabéns, vamos todos cantar Todos cantar Quando se aproximava a hora nona Pedro e João subindo ao templo pra orar Vira um homem que desde o ventre materno Era cojo e vivia mendigado Era levado esse homem cada dia Que posto a porta formosa pra pedir Uma esmola aqueles que no templo entravam Pois andando ele não podia ir Quando viu que Pedro e João iam entrando Que lhe desce Que lhe desce em uma esmola Ele rogou Pedro e João fitando os olhos para ele E se olha para nós E se olha para nós e ele olhou E sabe que aquele olhou pra Pedro e João Esperando Esperando alguma coisa receber Que fosse uma esmola ou ficar curado Qual seria então Qual seria então o seu maior prazer Que lhe desce em uma esmola ou ficar curado Dizem Pedro Juvilos entrou Com Pedro e João no templo Exaltando e dando glória ao rei do céu Por ter recebido essa grande bênção Eis que toda multidão deu glória a Deus Música Importa eu andar No caminho No caminho do Senhor E lutas sem enfrentar Mas ser sempre vencedor E quando meu Jesus voltar Essas lutas cessarão E com ele vou morar Na celeste e ao mansão E com ele vou morar Na celeste e ao mansão Música Música Se Jesus não fosse Deus Já estaria cansado De tanto chamar os homens Que não deixam o pecado E o mundo fascinante Os deixou embriagados Cegos surdos Cegos surdos e errantes Não ouviram seu chamado Houve o chamado Divino De Jesus o rei amado Que está sempre dizendo Vinde a mim todos cansados Música Sua voz também não cansa De chamar o desviado Que está na mão do maligno Sofrendo triste e calado Sofrendo triste e calado Quer voltar mais o diabo Ou faz sentir-se acanhado Quebra esse laço maligno Pra não morrer no pecado Houve o chamado divino De Jesus o rei amado Que está sempre dizendo Vinde a mim todos cansados Volte a viver a vida Que outrora almejou Quando no altar de Deus Suas culpas confessou Sendo por Deus perdoado Ao pecado retornou Volte e recupere o tempo O que o diabo lhe tomou Ove o chamado divino De Jesus o rei amado Que está sempre dizendo Vinde a mim todos cansados Ove o chamado divino De Jesus o rei amado Que está sempre dizendo Vinde a mim todos cansados Ove o chamado divino De Jesus o rei amado Que está sempre dizendo Vinde a mim todos cansados Ove o chamado divino De Jesus o rei amado Andávamos desgarrados Andávamos desgarrados Como ovelhas sem pastor Em nossos próprios caminhos Sem termos um salvador Andávamos no pecado Na negra escuridão Sem termos conhecimento Sem Deus e sem salvação A salvação conseguimos Por meio do bom Jesus Por meio do bom Jesus Que pra nos salvar do inferno Sofreu e morreu na cruz Hoje vivo está na glória E nunca mais morrerá Porque já venceu Porque já venceu a morte E a destra de Deus está Hoje ao mundo proclamamos Que o nosso bom Salvador Já nos deu a vida eterna Por ter-nos tão grande amor Pela coroa espinhosa Heratros que carregou Por seu sangue e terra amado Nossas culpas perdoou Que dia glorioso para nós será Os salvos reunidos Irão no céu entrar O hino da vitória iremos cantar E com Jesus na glória Vemos de final Uma pedrinha branca Uma pedrinha branca Eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando eu lá chegar E eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Andava neste mundo Um mundo de pecado e dor Nas mãos do inimigo Jesus me libertou Comprou-me com seu sangue Que da cruz verteu E no livro da vida Meu nome escreveu Uma pedrinha branca Eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando ela chegar Que ainda eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Jesus foi para o céu Nos preparar lugar Ele nos prometeu Que vem nos buscar E na sua promessa Estou a esperar Eu sei que brevemente Ele voltará Uma pedrinha branca Uma pedrinha branca Eu lá receberei Escrito um novo nome Que ainda eu não sei Mas quando eu lá chegar E eu receber Então meu novo nome Eu hei de saber Eu hei de saber Proclamar Proclamar de Deus o amor E dizer Que Ele é bom Que Ele ama O pecador Pra provar O seu amor Deus mandou Descer Jesus Pra sofrer as nossas dores, pra levar a nossa cruz. Quero em alto som dizer, a quem jaz no tentador, Que só Deus tem o poder, de dar vida ao pecador. Por seu filho salvador, que do céu nos enviou. Nossas culpas e pecado, sobre a cruz ele apagou. É tão grande o nosso Deus, e tão grande o seu saber. Pois o mar, a terra e o céu, rege pelo seu poder. Deus é grande no poder, Deus é grande no amor. E amém todas as suas obras, e de tudo criador.